Agora eu vou assim lidar, arrumar a louça do café, lavar, e daí depois eu vou começar com o almoço. Daí depois do almoço eu dou uma limpada na casa, lavo roupa, e daí durante a tarde eu tomo um chimarrão, e daí de tardezinha de novo, a rotina do dia, da noite, né, tirar o leite, tratar as galinhas, depois vim pra dentro tomar o chimarrão. E como é os fins de semana de vocês aqui no interior? Ah, o final de semana sim, no sábado é mais corrido até meio dia, porque daí o almoço sai mais cedo, porque o Evaldo vai na bodega ali jogar canastra, e daí da tarde, se nós não temos o bolãozinho, que é no primeiro sábado do mês, daí tomamos mate com as vizinhas, uma visita a outra, eu às vezes vou com a Nora ali, a minha cunhada vem aqui, é assim. Se preserva, daí os passeios nas vizinhas, a senhora participa do clube de mães, é essa questão do bolãozinho. Sim, o clube de mães, daí o primeiro sábado do mês a gente vai no bolãozinho, né, depois termina o bolãozinho e vem pra casa, é a rotina daí, de tardezinha de novo. É a diversão. É a diversão, o bolãozinho é o bom. Muito bem, dona Irene, obrigada pela sua receptividade, obrigada por nos receber na sua casa, e nos deixar acompanhar então de parte da sua rotina aqui no interior. Eu que agradeço a visita de vocês, fiquei muito contente. Bom, afinal, já comecei pelo leite, né, de manhã cedo tiremos o leite, depois eu vou tentar meus porcos, minhas ovelhas, minhas galinhas, enquanto a mulher faz a ordem. Depois eu vou pra lavoura e a esposa fica tomando conta na casa. O leite é pro comércio? Sim, é o comércio. Eles fazem um queijo, um graça, né, pra consumo próprio. O senhor dizia que vai pra lavoura, o senhor planta o quê, geralmente? É, eu planto um pouco de trigo, um pouco de aveia no inverno, né, preservada, e no verão é soja e milho. Uma propriedade bastante diversificada, senhor. É, a gente tem de tudo, um pouco, né, a propriedade não é muito grande, mas temos de tudo, tudo um pouco pra sustento da família e o pessoal da gente vende. A maioria das famílias do interior que a gente tem visitado, senhor Ademir, já tem essa consciência da importância da diversificação, isso minimiza os riscos de uma perda total, não é? É lógico, tu não tendo diversas atividades, cultura, né, se uma falha, a outra repõe, né. E como é que é a questão da tecnologia aqui na sua propriedade, senhor Ademir? O senhor já tá com tudo mecanizado, já conseguiu aderir a toda essa tecnologia disponível aí no mercado, está se fazendo aos poucos, como é? É, o plantio direto já faz ar, já usando o que eu faço, né, não tem mais tudo direto, né. E eu só não tô entrando nesse problema de alta precisão, isso eu ainda não tô conseguindo realizar. Essa agricultura de precisão, ela não chegou ainda aqui na sua propriedade ou não chegou na Várzea ainda? O que que os seus vizinhos aqui têm disponível? Eu acho que aqui na Várzea ainda não chegou, quem sabe eu planto mais pra fora que até não sei, né. São quase 11 horas da manhã e daqui a gente vai pra Dona Tereza Nicolodi, afinal a gente tem que acompanhar ela fazer o almoço lá. Hoje vai ser uma comida típica italiana. Vamos lá? Tereza Nicolodi, afinal a gente tem que acompanhar ela fazer o almoço lá. Chegamos um pouquinho atrasado então, a Dona Tereza já iniciou, a gente gostaria de aprender a fazer a polenta aqui com a italiana, mas vamos lá Dona Tereza. O que temos aqui então? A polenta, quase pronto. A polenta. Quanto tempo ela tem que ficar aí? Olha, o bom é uma hora, tá? Mexendo sempre. E pra ficar gostosa. E é uma comida assim que tu pega a água, sal, farinha, coloca aqui e faz. Cozinha ela, depois vira na tábua da polenta, que dá pra comer quente, depois de fria a gente corta e sapeca na chapa pra comer com... Tem um segredo que qualquer um pode fazer uma polenta? Mesmo que cozinhe ela bastante, qualquer um pode fazer. Bom, daí o risoto. Eu comprei arroz arbóreo em homenagem a vocês, mas pode ser outro, mas o melhor é esse. Daí tu coloca a manteiga, eu coloquei aqui ervilha, cenoura, um molho de galinha, cebola. Vou colocar um pouco de vinho branco agora, depois. Daí eu coloco a água. No final eu vou colocar uma manteiga e depois um queijo ralado. E ele tem que ser mexido sempre e comer ele quentinho. O que bebe, isso aí já é uma mistura do brasileiro com o italiano. Que aderiu os hábitos. É, que nós aderimos, mas que gostamos muito pra comer com polenta, com feijão, com arroz. Pois é, dona Tereza, falando em feijão, eu senti falta do feijão. O italiano não gosta de feijão. O feijão eu não fiz porque eu não tinha em casa. Agora, como vocês trouxeram esse, então eu vou cozinhar. Muito bem, depois a senhora nos disse e gostou, mas eu acredito que vai aprovar. Então tá, vou cozinhar e depois eu dou uma resposta pra vocês. Mas acredito que sendo da nossa região, é uma coisa fresquinha, que não tá assim, ó. Porque às vezes a gente compra o feijão que eles secam no secador e ele fica meio queimado. Daí ele não faz um caldo bom. E o italiano gosta de feijão com caldo grosso. Caldo lento. Mas esse é gostoso. Então tá, dona Tereza tem mais coisa aqui. Realmente a variedade é uma das características do italiano, então... É, eu... nem tudo isso precisa ser feito num dia só. Mas eu fiz couve, que é uma das coisas que a gente come com polenta. Então, pro italiano, uma polenta e uma couve já é uma comida. Tá quase tudo pronto por aqui. A dona Lucinda vai ficar tomando conta da polenta e a gente vai visitar as oliveiras da dona Tereza. A senhora tem uma plantação de oliveira aqui, é isso? Tem, estão fazendo uma experiência. É um pomar, né? Eu acho que em termos, assim, é o primeiro que a gente fez por aqui. Não se tem notícias, mas é uma experiência. A gente não sabe ainda se vai dar ou não, mas eu tô cuidando e acreditando. Por quê? O clima não é muito propício? Não, o clima é propício, porque é um clima parecido com o da Itália, com o da Espanha, né? Na Itália e na Espanha, eles aproveitam os terrenos, assim, menos, mais pedregosos, menos aproveitados para outras culturas, para a polizia oliveira. Ela é uma planta que aguenta até 6 graus negativos, tá? Então, quer dizer, ela dá certo aqui, porque dificilmente a gente tem abaixo de 6 graus negativos, né? E olha aqui, assim, ó, o tamanho delas, elas estão assim, ó, muito bonitas. E agora eu já tô fazendo o tratamento para a produção. Eu acredito que já, esse ano, eu vou conseguir colher alguma coisa. 7 quilos de fruta produz 1 litro de óleo extra virgem, né? Então, é uma coisa que, se a gente ver que funciona, pode produzir em maior escala, né? Claro. Aqui tá sendo um hobby, assim, né? Pra gente se distrair e ver, né? Eu sou curiosa, então tô fazendo essa... Sou aposentada, magistério, né? Bacharela em Direito, e o meu marido ficou doente por 10 anos, e daí eu nasci aqui, e a minha ideia sempre foi voltar pra cá. Daí, como, assim, aqui o ar seria melhor, as condições tudo melhores, a gente construiu aqui e veio pra cá. E daí que eu tenho as minhas três filhas afetivas junto, que é a Maria Arminda, a Maria Inês e a Maria Tereza. São filhas de um primo e de uma prima. Prima do meu marido e primo do meu pai. Que o nome do meu pai realmente? Já nós estamos chegando, não havíamos encontrado nem palia e nem fiena, não havíamos dormido em um nudo terreno, como as bestias havíamos ficado. América, 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 o que será esta América? São três horas da tarde e agora nós vamos visitar a propriedade da Dona Nilve e do seu Abílio Viana na linha Jacuimirim. Música Qual é a atividade principal da propriedade aqui, seu Abílio? É bastante diversificada, né? A gente planta milho, planta soja, época do inverno é pastagem, daí tem também a pastagem de verão, as vacas de leite, a gente planta o milheto, planta o sorbo, e o milho é que a gente faz a silagem, né, que vocês viram ali dentro do galpão ali, né, que a gente faz a silagem do cedo, né, que é feita a colheita lá em dezembro, né, daí faz o plantio de novo para o segundo plantio que é a safrinha, né, que seria colhido em maio, né, daí tu tem silagem para o ano inteiro dos animais. A propriedade pequena hoje, como está, é a área leiteira, né, tem que ter a produção de leite. Música Os alemães são exceção na Várzea, mas em compensação tem muita história para contar e guardam relíquias em casa. Na propriedade do Zebutki também encontramos uma casa centenária, nos moldes que eram construídas as residências antigamente, parte de madeira, parte de concreto. Isso era do pai, ele tocava, o seu pai tocava esses bailinhos aí que faziam essa inversão. Quantos anos ela tem, seu fritudo? Ah, não sei, isso o pai deve ter comprado solteiro ainda. Isso tem mais de 100 anos, né? É, por aí. É, 100 anos. Esse aparelho então é o... Gramofone. Gramofone. Ainda funciona? Funciona. Esse era dos meus avôs, por parte da mãe. Ele está dando corda, né? Música Eu comecei na Várzea, estudei na Várzea, primeira série até uma parte da segunda. E durante esse ano, na segunda série eu vim para o colégio Santa Terezinha, onde eu fiz a catequese e a primeira eucaristia, que a minha irmã já estudava nessa escola. E daí eu voltei. E daí eu voltei. Há mais ou menos 19 anos, eu acho que eu trabalhei na Várzea. Eu trabalhei que era 31 anos lá, porque era para me aposentar, mas nunca dava. Meu Deus, fazia tudo, limpava, merenda, acompanhava os alunos, tudo, tudo que era para fazer. Tinha quantos alunos lá, dona Judapir? 120 no começo, depois foi tirado, mas durou anos 120 anos. Tinha quatro professoras. A Elisa, a Oliva e a Zelinda e aquele Nersi. Daí não tinha onde ficar essas duas professoras. E os alunos eram muitos. Daí eu fiquei, e eu, quatro anos fiquei com as duas professoras. Eu tenho saudade, eu iria morar hoje, na Várzea, lá na Várzea. Eu sou catequista desde o meu...